O que é o sistema de navegação? O que é o sistema de navegação? Não nos esquecemos também do som da mais alta qualidade, assegurado pelo sistema Arman Kardon, com 8 altifalantes e um subwoofer. Por último, as tomadas de 12V e USB na parte traseira contribuem para que todos a bordo do novo Kia Atima Sportswagon se mantenham perfeitamente ligados. O novo Kia Atima Sportswagon. O resultado fala por si.